Caminhada Trazes os pés duridos da jornada, meu pobre louco A meta percorrida não foi nada, foi só um pouco É preciso que o sonho te levante em queda recaída Que tenha brilho o teu olhar durante a luta pela vida Como o prémio dirás ao coração na hora de expirar Não foi inútil caminha em vão, não foi em vão sonhar Manuel Daniel Este, meus amigos, é um ato iminente de cultura popular Este é o modo de sentir aquilo que de mais vivo e de mais puro Existe na terra e pode ser compreendido por todos os homens Viemos aqui espreitar a história Viemos aqui procurar um contacto com aqueles que já viveram aqui Já viveram aqui a sua vida, gastaram aqui as suas preocupações E sobretudo, interrogaram-se, como ainda hoje nós nos interrogramos Por quatro grandes pilares O espaço, o tempo, a vida e o além Gostaria, antes de mais, cumprimentar todos aqueles que vieram visitar o Conselho de Vila Nova de Voscoa Estou a reparar que há muita gente que vem de fora E, nesse sentido, gostaria de dirigir também duas palavras essencialmente para eles Dar-lhes as boas-vindas, dizer que estamos num Conselho com dois patrimónios da humanidade Um Conselho que é único no país E essa unicidade faz com que, para além de muito valor que nós temos nesses patrimónios Temos também momentos culturais únicos Este é mais um momento cultural É um momento em que nós já o tornamos repetível todos os anos E, ao mesmo tempo, fazer com que estes momentos também sejam levados para as nossas terras E sejam levados para, digamos, todo o país E não só, e também para a nossa vizinha Espanha Caminhada Poema de Manuel Pires Daniel Trazes os pés duridos da jornada Meu pobre louco A meta percorrida não foi nada Foi só um pouco É preciso que um sonho te levante Em cada recaída Que tenha brilho o teu olhar durante A luta pela vida Como prémio Dirás ao coração Na hora de espiar Não foi inútil caminhar em vão Nem foi em vão sonhar Em vão sonhar Faiz Amém. Amém.